Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Sexta-feira não teve vídeo, né minha gente? Mas hoje é a segunda onda, hoje com vídeo novo aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, gente, o mais importante que eu vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, se inscrevam aí minha gente, vem acompanhar o nosso dia a dia aqui nessa roça aqui no sertão do Goiás. E é isso, minha gente, bora começar mais um vídeo por aqui. Bora ali, gente! Bora ali, quase saindo do rancho, vou mostrar para vocês como está a jabuticaba, porque agora vai chegar a gente aqui e a jabuticaba vai dar um limpo, então deixa eu mostrar logo para vocês, né gente? E eu gostaria muito também de fazer uma geleia, geleia de jabuticaba é uma delícia, para comer com bolacha, com pão. Quem já comeu aí, gente? E sem contar o tanto que ela fica roxinha no vidro, transparente, que é linda! Gente, não teve vídeo porque eu não estava passando bem mesmo, viu? Até o rancho ontem foi o João que teve que dar uma limpeza. Hoje eu estou melhor, eu espero ficar cada hora melhor. Aqui no rancho, gente, de manhãzinha, está um frio muito grande, vocês não têm noção, assim, é friozinho mesmo. Então a cabeça fica no ar, no frio, né? E aí o corpo, você veste aquela roupa quentinha, está tudo bem, mas a cabeça não tem como. E quem tem essas crises de sinusite, nessa época, é um problemaço. E aí vem a dor de cabeça e dá problema mesmo. Enquanto você não tomou um medicamento, infelizmente, não melhora. Mas eu não estou querendo tomar. Então estou à base do açafrão ali, estou à base do chá de alho e essas coisinhas assim. Bora ver se melhora. Espero ficar melhor essa semana. Gravar muitos vídeos para vocês, tem muita coisa para fazer aqui também, viu gente? Não é só gravar não, tem muita coisa para fazer. Arrumar minhas plantas, arrumar a horta, porque está final, praticamente finalizou as alfaces. Então é reto tocar ali, plantar tudo de novo, né? O canteiro e deixar ela bem lindona. Bora cá. Mostrar para vocês aqui o pé de jabuticaba. Pessoal, mostrar para vocês. Tanto que está cheio, que está lindo o pé de jabuticaba. O pé não, né gente? Os galhos carregados de jabuticaba. Olha a lindeza que está aí. Gente, está por inteiro. Tirando algumas galhas lá de baixo. Mas olha aqui. Olha essa peixe, deixa eu focar. Nossa, gente, está por inteiro. Pessoal, o que está vindo aqui é passarinho. Epa, caiu uma gojajal. Eu vejo aqui um monte de passarinho pequenininho. Aqui está o João. Oi pessoal, bom dia. Já está aproveitando. Deixa eu mostrar aqui, cheio desse lado. Deixa eu mostrar aqui para cima. Vai mesmo esse galho aqui. Dá uma olhada aqui pessoal. Olha como é que está. Forradinho. Forradinho não, né? Lacradinho de jabuticaba. Eu queria pegar um balde, gente. Olha aqui para vocês verem de longe. Eu queria pegar um balde e vir para cá pegar jabuticaba. Tirar, sabe aquela foto bem linda, cheia de jabuticaba? Assim que eu gostaria? Nego, não? Ele está no ponto. É porque eu não estava passando bem, minha gente. Por isso que eu não estava vindo nem aqui. Você está vendo aqui esse galho? Nossa, meu Deus, quanta lindeza. Olha. Isso é aquele adubo que você colocou, cheio. Claro, gente. Eu adubei. Eu cavei aqui, ó. Aqui do lado, ó. Vocês estão vendo aqui? Ele tem a broca. Mas mesmo assim, eu vim na lateral aqui, ó. Cavei tudo e coloquei adubo. Nossa, ele ficou bom demais. E realmente, rapidinho eu vi resultado do pé. Aí comecei a jogar água, né? O segredo é água. Muita água. Aí deu o resultado. Rapidinho, gente. Gente, porque a lindeza está grande demais. Por isso que eu estou aqui mostrando mais o Chiquinho para vocês. Pronto. Mas já vou parar e cuidar das coisas lá dentro. Porque já as vezes estão por aí. Ó. Gente, pode sentar aqui de baixo e aproveitar. Você fica com dó de pegar uma e a outra cair. Meu Deus, que riqueza. Riqueza mesmo, viu? Quando eu digo isso, muita gente fala riqueza. Mas é uma riqueza isso aqui, gente. Posso ficar aqui embaixo de inteiro. Não aproveitei esses últimos três dias aqui, viu, minha gente? Que delícia, meu Deus. Daria um vídeo só desse pé de jabuticaba, gente. A riqueza que ele está. Aqui o colhendo agora, olha só. Vocês acham? Quando o pessoal chega aqui, vai fazer a festa. Para vocês ficarem com vontade. Gente, vocês não têm noção do tanto está doce. Docinha. Estão vendo aqui? Eu digo para vocês que eu sou passarinho. Porque eu vejo aqui cheio de passarinho. Muito gostosa, gente, do céu. Nem como eu guardar essas delícias só para mim, não, gente. Tem que vir mais gente para aproveitar. Se não, nem aproveita. Só aproveita os passarinhos, sabe? Essa parte aqui, gente, é a que deu menos. Eu não sei o motivo. E está totalmente descoberta. Mas eu acho que é a galha ali que está com o... Lá, olha, com o problema ali no toco. Gente, isso é bom demais. Deixa eu parar. Hoje tem que preparar mais ração. Quer que eu vire? Eu vou pôr só essa aqui. Tem milho? Tem, tem. Vou fazer hoje mais tarde. Gente, eu não ia mostrar para vocês, não, porque está feio de ver. Mas eu falei, vou mostrar. Para o João, nunca mais fazer esse tipo de serviço, né, gente? Ele pegou os pintinhos. Gente, mas vou me defender. É porque eles estavam com medo da horta. Aí eu tinha que fechar isso aqui. Depois de nós ter pintado, arrumado, vocês viram que isso aqui eu pintei com a minha mão e a dele. Porque foi nós dois. Foi nós dois que pintou. Ele veio aqui, gente, está com o pintinho aqui dentro. Olha a situação que está esse aqui agora. Cocôs de pintinho. Dá uma olhada aqui, gente. Vou ter que vir aqui, ou ele, porque o jeito que eu estou de gripe... Como é que eu venho aqui para fazer isso? E ele ainda está aqui? Está, está aí. Vai crescer aqui até quando, João? Quando ele sair daqui, ele não sabe nem viver lá de fora. E ele, gente? Eu tenho mais uns 30 dias só. Eu estou para soltar aquele que passa na tela. A gente quer, gente, que eles não passam na tela. Porque eles passam na tela. Mas está bonitinho, hein? Valeu a pena, viu? Ter trancado vocês aqui. E aqui é um lugar gostoso, viu, gente? Eu já achei bom. Tem comida, água. É. Não, tem tudo. Comida, água. Eu estou no preparo para eles. E eles dentro da casa fazendo só a lambança. E a culpa é do? João. Do João. Depois eles daqui. Mas é melhor, pessoal, eles aqui sujam o chão, que é só barrer. Do que sumir ou morrer. Não, eles comiam a horta. E também eles podiam morrer, né? Sim, eu também. Eles estavam passando, gente. Olha quem está entrando ali. Mostra lá. Ah, eles não perdem nada, não. Esse aí, ele vai comer os peitinhos, um pouco para fora. Não como o quê? Não como não. Depois tem que vir, gente, tirar eles daqui e fazer toda geral aqui. Vou trazer vocês comigo, para vocês verem. O Jujão vai gravar o vídeo para vocês, gente. Uhul, galinhada bonita. Pessoal, joga o milho e agora o João vai lá e joga a ração. E todo dia, colhe os ovos duas vezes ao dia, cheiro? É. Duas vezes ao dia. Porque como dá aquela ração ali, gente, aquela ração para botar, sabe? Elas botam bastante. Tem só essas aqui também, não. Tem mais, vai lá para o quintal, que é ali. Tem lá. Espaço ali do lado. Olha o galho cantando lá embaixo. Também você põe lá o lugar, não põe para comer? Não, só aqui. Comida é só aqui. Só aqui? Só. Mostra os ovos, pessoal. E está aqui a galinhada bonita, que só. Ah, será que a gente tem? Eu mostro lá dentro, então. A gente está levando para dentro. E aí? Está bonitona, que só? Só um. Traz? Traz ele, não quer deixar aí? Vai colher tudo, né? Aí está aqui nossas galinhas. Nosso galinheiro, como sempre precisando, uma geralzinha aqui. Não foi dado. Mas nós estamos levando, conforme o que a gente consegue, né? Vamos mostrar lá, vai lá, tratando os tuí, dos leitãozinhos também. Não, os leitãozinhos não. Depois eu mostro meus leitãozinhos para vocês, gente. É, mas eles estão lindos, hein? Depois eu vou mostrar ali para eles a casa, porque tem novidade da casa. Novidade assim, que eu queria muito, né? Então eu vou lá tratar dos leitãozinhos. Pode ir. Bom dia, outro dia por aqui, minha gente. Outro dia por aqui. Por isso já gravei ali o galinheiro, mostrei a casinha. Falei para o João, hoje você vai ajudar a gravar esse vídeo. Toda vez ela ajuda, mas hoje ela vai ajudar mais. Porque a gripe ainda permanece. Gente, essa gripe em mim é quase constante. E, infelizmente, sabe por quê? Chega nessa época que dá aquele frio maior, ataca a sinusite. É isso, viu? É o problema, assim, de sinusite. E esse ano, para completar, gente, eu não tomei a vacina da gripe. A da gripe, viu? Aquela que você toma a vez no ano. Eu tenho que tomar. Todo ano já é receita, assim, do médico. Porque senão passa quase o ano gripada. E eu estou, assim, essa semana eu baquei, que a cabeça deu demais. Ah, mas isso é coisa que vai acontecer de vez em quando. E eu quero ter, gente, é vídeo gravado para jogar nesse canal. É isso que eu quero. Enquanto eu estou aqui falando, o João está ali, ó. Só aproveitando as jabuticaba. Mas eu vou mostrar para vocês como está meu rancho agora. Ontem, pessoal... Eu engordei uns dois quilos, tanto para jabuticaba, gente. Tanto jabuticaba. Gente, ontem o pessoal do João chegou aqui. E eu já tinha começado a fazer almoço. E fazendo almoço e conversando, eu esqueci. Não é que eu esqueci. Eles são mais reservados do que o povo lá de casa. E aí eu não quis gravar eles assim, né? Eu fiquei com certo receio. O João, ao invés de pegar e gravar, né? Mas não gravou. Mas aí eles vão ficar vindo. Aí eu gravo eles mais para vocês. O irmão do João, que mora aqui perto de nós. Não é tão perto não, mas uns 100 quilômetros daqui ele mora. E agora ele vai vir de vez em quando, porque ele está bem mais perto. Vocês vão conhecê-lo, a família ainda. Mas ontem fiquei com receio. Eu tenho vergonha, gente. Vocês acreditam? Se eu falar que eu tenho vergonha, ninguém acredita, porque eu converso demais. Mas eu tenho vergonha ainda de quando chega alguém, ter que mostrar aquela coisa toda. Porque às vezes a pessoa não quer aparecer. Como eu tenho vergonha de sair ainda? Eu tenho que quebrar esse gelo para gravar muitos vídeos, né, gente? Porque a hora que sair tem que ter vídeo para o canal. Então onde eu for tem que gravar e essas pessoas vêm também e vão ter que gravar. Porque é um conteúdo a mais para o canal aqui, para vocês verem, conhecerem. E é bacana mostrar. Eu vejo, eu gosto de ver a família do outro, né? Como outro dia eu conheci um irmão da Lia que tinha muitos anos que não ia lá na casa dela. Amei ver aquilo. Família, menino. Tanto que é bom. E ontem aqui também tinha até criança. Mas eu fiquei mais quieta ontem também. Deixei ali a bagunça do rancho daquele modelo. Vou mostrar para vocês. Mas foi um dia muito bom. Mas ninguém aproximou muito de mim, porque eu estou realmente ruim da gripe demais. Mas essa noite dorme melhor. Então quer dizer, só vou melhorando. E bora fazer alguma coisa por aqui e mostrar para vocês que vai sair um conteúdo bacana. Mas eu tinha que dar satisfação para vocês desses dias aí sumidinha, né? Esses dias aí que não estão aparecendo no canal. Gente, a gente tem que pelo menos sentar no banquinho e falar alguma coisa. Porque vocês ficam preocupados com a gente. Eu sei. Muita gente fica pensando o que aconteceu. E nada mais é do que essa gripe, muita dor de cabeça, minha gente. Mas está passando já. Então bora. Solzinho aqui, gente. Está já brilhando. Porque ele está saindo é cedo, viu? Paçoca não corre, não pula de mim não. Paçoca pula, gente. É na altura, né, gente? Está pulando aqui, gostado. Saiu. Enquanto o João dá uma limpezinha aqui nas... Como se diz? Nas necessidades do Paçoca. Eu vou mostrar para vocês logo ali dentro, gente. Quero mostrar algo na casa que foi algo que eu escolhi. Eu quis para a minha casa. E eu quero mostrar. Porque, assim, toda vez que eu via em outra casa, eu achava lindo. Eu falei, ah, não, gente. Isso aqui eu não abro mão para a minha. Então eu vou lá mostrar para vocês que já fez todo o processo lá que vai ser. E eu acredito mesmo que vai ficar lindinho. Tem gente que gosta, tem uns que não. Vocês digam se vocês gostam. Eu sei que eu sou, assim, apaixonada e vi uma casa de fazenda com aqueles negocinhos. Vou lá mostrar para vocês já. Já vou mostrar a situação que está no rancho, moçada. Aqui, gente. O João está aqui limpando os dejetos do Paçoca. A baguncinha do Paçoca. Ele está aqui dando uma geralzinha. Porque senão fica sem jeito até para caminhar no quintal. Esse é o lugar que o Paçoca mais fica. Então é o lugar que a baguncinha dele fica também. Aqui, pessoal. Do dia que eu arrumei aqui os pés de mamão, coloquei o adubo, ele desenvolveu bastante. Você achou cheiro? Ou não? Eu ia já. A limpeza que deu nele. Óbvio que você vê a folha de cima que está mais bonita. Não, além de ter dado a limpeza, colocou um adubo embaixo. Ficou super bom. Colocamos a cama de frango. Ó para você ver a grossura que já está o caule dele. Gente, às vezes vocês é de longe direto, vocês falam para mim. Limpa aí o pé de mamão que ele vai ficar melhor. É um pé de abóbora. Mas esse aqui é um pé de abóbora, viu? Não tem como limpar ele. Esse aqui, gente, é o mais fraquinho. Mas também está indo. Ele vai para frente. E nós temos pé de mamão ali que não foi nem nós que plantamos. E ele está bonito até, não é, João? Está muito bonito. Bonito demais. Vou até passar ali e mostrar para vocês. Agora essa parte da horta, gente, eu vou mostrar para vocês amanhã. Porque nós vamos arrumar. Amanhã cedo nós já vamos dar uma geral. E tem muita coisa boa para mostrar na horta, não é, Cheiro? Tem muita coisa boa. Graças a Deus. Agora vamos embora ali, gente. Olha o fundo que está aqui. Vamos lá e desligar para vocês verem. O jeito está o fundo aqui. Aquela bagunça que a Ruth fez aqui, gente. A Ruth é a nossa porquinha, gente. Para quem não conhece, depois vocês vão conhecer. Quem está chegando agora, às vezes, não conhece. É a nossa porquinha. Ela soltou de lá, veio aqui e fez essa bagunça. Cavou isso aqui. Derrubou meus pés de trem ali na horta. Nossa, a Ruth fez, nesse dia, fez uma bagunça. Nós tínhamos saído. Quando chegou, Ruth solta e já tinha feito um monte de bagunça. Aqui o meu canteirinho. Está bonito só isso aqui, gente. Porque o canteiro mesmo em si, eu nunca mexi. Mas vou mexer nele qualquer dia desse. Mostrar para vocês, gente, o jeito que está aqui. Olha o jeito desse chão. Jabuticaba também, vocês estão vendo? Mas aqui já é a que chupou e tem muita casca de jabuticaba. Nós deveríamos, João, ter colocado aqui uma sacolinha, né? Vamos rastelar, pegar, né? Nós passa com o vaporizador. O vaporizador, será que dá certo, não? Eu acho que deu formiga aqui essa noite. Por quê? Olha o triheiro aqui que fez na grama. É mesmo? Vocês estão vendo o triheiro, gente? Retinho. Ó. Isso aí é a triinha de formiga. Grande, desse tamanho. E elas estão catando as jabuticaba. Será que está subindo, não? Aí, pessoal, João não veio olhar? Claro, né? Toda hora que você está olhando o quintal. Mas a maioria dos dias ele está aqui olhando o quintal à noite, andando por aí. Lanterna ligada. Aqui, gente, ó. As jabuticaba de baixo até aqui chuparam, porque foi mais criança, mas as de cima está tudo aqui. Vou tirar umas para levar para minha irmã, porque ela não veio. Aí eu vou tirar hoje e vou levar para ela. Nem que eu vou lá só para levar. Mostrar meu rancho para vocês. Gente, agora esse aqui eu vou dar uma geral. Geral mesmo. E eu vou gravar esse vídeo agora para vocês. Depois eu vou vir para esse rancho e dar uma geral nele. Aí vocês vão ver limpo. Eu vou lavar a geladeira. Vou mudar a geladeira de lugar. Do jeito que foi feito ontem, gente, eu não estava animada. Ontem eu estava realmente assim para... Só sentar mesmo e conversei muito com eles e só. A baguncei do churrasco. Eu não acendi o fogão a lenha ontem para não vir com a fumaça no meu nariz. Acendi isso aqui. Fiz um almoço em bom. Aqui foi que eu terminei de fazer um café, viu? Mas volta uma olhada, gente. Nunca vi essa pia dessa situação não, viu, minha filha? Você está feia, minha filha. Mas vou limpar agora. Agora não. Vou terminar de gravar o vídeo, editar, pôr no canal. Aí eu venho e limpo. Dispensa está bagunçada também. Acho que está tudo assim, desse nível. Geladeira suja. Roupa de frio jogada. E chão nem se fala. Dá uma olhada nesse chão. Depois vocês perguntam se esse piso é bom para limpar. Gente, não tem melhor não, viu? Isso aqui eu jogo alguma água. Não passo mais vassoura nesse piso. Eu aprendi. Jogo detergente e um pano com rodo. E jogo bastante água, claro. Passo o pano todinho. Depois eu posso vir só jogando a água e rapando. Muito, muito fácil limpar esse piso. E ele foi trinta e poucos reais, esse piso aqui. Eu achei ele bastante até barato. Em vista do valor que tem piso aí no mercado. E ele ficou muito bom aqui nesse rancho. Nós precisávamos comprar muito, né, João? E aí foi isso. Só aqui foi cento e vinte metros. Pois é, cento e vinte metros. Tinha que ser o piso mais em conta para o rancho. E foi isso que nós fizemos. Ficou muito bom aqui. Ficou bom mesmo, cheiro. Eu gostei. As costas estão doendo? Não? Que bom. Gente, o João realmente é movido à base de café. Cafézinho, gente. Não é café, não. Cafézinho. Café quando tem pão de queijo. É um minutinho. Aqui é só cafézinho corajoso. Não, gente. Tem um monte de coisa gostosa do Senhor da Mesa. Café corajoso. Vocês sabem a diferença do café corajoso para o café... Um monte de comida gostosa do Senhor da Mesa, o lanche. Medroso? Vocês não sabem, né? Depois eu conto no vídeo para vocês. Não, gente. A diferença do corajoso. Medroso é quando tem nada para comer. Em cima da mesa, olha lá. Um monte. Tem bolo, tem pão, tem... Mas agora é o café corajoso. É purinho que eu vou tomar. Mostra aqui para vocês, que eu vou tomar purinho. Ah, já mostrei. Já tomou não sei quantas xícaras. Aí, esse é o corajoso. Sozinho, você toma suelho puro. O João, toda hora vai lá na garrafa e toma um pouquinho. Lá acaba com a garrafa de café. Eu só tomo café, gente, na hora que faz. Lé, mas eu tomo só uma garrafa dessa na parte da manhã. Ele tomo uma garrafa dessa na parte da manhã e outra na parte da tarde. Eu só tomo realmente na hora que faz. Eu prefiro, é mais quentinho assim. Por isso que eu vou chegar a fumaça. E ela, a gente vai falar um segredinho. Se não tiver quente, ferve, Lé, não toma. Não toma. Café morno. Eu falo, mas o que adianta você sopra? Mas tem que estar quente. Vocês são assim, gente? Tem que estar quente. Acho que eu aprendi que o meu avô chega desse queimando. Acho que é errado, mas eu faço isso. Tem que sentir aquele trem quente na boca. Que delícia. Foi do bom do café, você põe ele assim, ó. Eu gosto do molho. Naquela sopradinha. Não, não tomo não, gente. Então, bora ali, para dar a sua casa. Ver o que tem de novo naquela casa. Gente, é algo bastante bom ali. Era algo que eu queria demais, como eu já disse. E agora vai ter na minha casa. Aqui onde é a casinha, pessoal. Vocês perguntam também. Vai fazer o que aí onde é a casinha, Joana? Vou mostrar para vocês. Aqui na frente, pessoal. Para caprichar no jardim. Desculpa. Aquele verdinho lá, que está lá. Nós vamos tirar a casinha. Vai ficar na terra bruta, né? Aqui tem um pedaço de cimento. Esses cimentos das laterais, nós não vamos tirar. Aí, aqui nesse beijo, eu vou fazer um lugar de jardim bem bonitinho e caminho que dê até a casa. Tem esse buraco do lago, não tem? Aí, nós não sabemos. Eu não sei dizer o que eu vou fazer lá nesse buraco do lago. E tu vai sair lá? Você não vai? Porque existe todo um negócio quanto a esse lago aí. Depois a gente faz um vídeo explicando a situação direitinho. Porque eu não posso misturar com o outro. Vocês não vão entender. Vai ficar bacana. Mas o que eu quero dizer é que aqui na frente vai ter uns banquinhos, umas flores. E se eu não for encher de grama aqui na frente, que às vezes é muita grama, eu estou querendo evitar um pouco tanta grama, nós vamos pôr pedra, outro tipo de pedra aqui, para acabar a lama. A pedra quer dizer brita. Aqui tem muito tipo de pedra, gente. Pode ser brita, pode ser outra. Que dê uma tampada no chão. E que eu acredito que vai ficar bem bacana também. Gente, nós estamos esperando ver se os meninos param um pouquinho de furar alguma coisa. Porque ele está furando ali o barulhão. É o barulhão dele, gente. Para depois gravar, porque senão fica muito barulho. Gente, hoje é segunda-feira. Segunda-feira que eu quero enviar o vídeo para vocês. Vocês têm a noção. É quase ao vivo esse vídeo, gente. Mas eu quero pôr, gente, para dar satisfação para vocês mesmos, para não ficar fora do canal tantos dias. Já ficou um vídeo, né? Mas esse de hoje eu não quero deixar. Então eu quero gravar. E quero gravar isso aqui também. O que é isso aqui? Quero mostrar para vocês. Vocês perguntam muito se aqui lá de fora tem isso ou tem aquilo. Vou mostrar já que tem, viu, gente? É porque eu esqueço até de gravar. Essa mangueira, você está pegando ela para pôr água na horta? É a mangueira que ela parteça o tambor de moé a horta e pega para não ser o tambor dele também. Gente, eles revezam. Põe água naquele tambor lá para mexer a massa e põe lá embaixo para a horta. É isso que eu vou estar fazendo. Aí estou esperando só o barulho passar ali, minha gente, para ir lá. Olha o tanto de brita que tem aqui embaixo e a areia. Vai dar para terminar a construção, eu acho. Paçoca está aqui, todo tranquilo agora, gente, que é difícil ver ele tranquilo assim. Está tranquilo, né, Paçoca? Pessoal, vocês perguntam se ele tem mistura de pitbull. Eu acho que ele tem, viu? É só uma mistura, mas tem. Pula não, Paçoca. Sentar, você não quer não, né? Uma das perguntas que eu mais escuto, você não tem tanque? É, já me perguntaram bastante. Aqui tem tanque, Cheiro? Tem, gente. Aqui tem tanque, gente. Sempre teve esse tanque aqui, ó. Aí eu fiquei em frente à casa. Aqui tem duas torneiras. Ih! É, tem duas torneiras, é um tanque normalzinho. Normalzinho, normalzinho. E ele fica, ele não foi nem tirado daqui por causa do lago que a gente pretende fazer aqui. Olha aí, ó. O buraco do lago está aqui. Só Deus sabe se esse lago vai sair, viu, gente? Vamos morar aí. Mais alguma coisa que tem aqui do lado do tanque, né? É verdade. E é algo bom, viu, gente? Isso aqui é algo bom, só que a gente praticamente não usa. Praticamente nós não usamos aqui. Olha aí. Olha que ducha maravilhosa, gente. Ducha boa, água boa. Só precisava mesmo, João, em geral. Que dia, gente. Vão ser essa portinha. Você não quer deixar ele? Como é que vamos nós deixar ele? Não tem jeito, né? Vai, pode. Se não fazer o tanque, pode ficar. Agora, se fazer o tanque, tem que tirar. Porque ele está dentro do projeto do tanque. Ele está dentro do tanque, gente. Como é que deixa o banheiro dentro do tanque? Mas se nós não fizer o tanque... Enquanto não fizer o tanque, nós não tira ele. Aí nós só vir aqui da caprichada. Bom demais. Olha aí, gente. Eu também. Eu também, pessoal. Durante o dia. Um dia eu vou vir tomar um banho aqui. Vocês vão ver que delícia que é. Vou me preparar. Preparar e vem tomar um banho aqui que vocês vão ver. Todo revestido de serança, no piso, arrumadinho. João, isso aí basta dar uma lavada. É só a pintura por fora. E eu tenho certeza que vai ser usado, viu? Gente, ele fica dessa distância do rancho, ó. Pertinho do rancho. Só tem um detalhe, né? Ele fica em frente à casa. Olha lá, ele fica em frente à casa. Mas ele tem... Nós temos até um banheiro lá de fora. Ah, vem. O paçoca me suja todo, gente. Ele pula em mim. E aí o tanquinho do lado ali. Nós temos, pessoal, tanque, banheiro lá de fora. Aqui tem muita coisa boa. Graças a Deus. Só a água que tá dando uma pifada, mas a água dá-se externo. O posto tá ótimo. Tá faltando a instalação. A casa vai instalar tudo e gerar a água do posto. Verdade. Bora ali, gente, mostrar pra vocês. Algo que eu queria bastante pra essa casa. Isso eu realmente queria. Aí, quando a moça foi fazer o projeto, eu falei, olha, eu quero muito na minha casa a zarandela. Pra ficar bem rústica, assim. Aí já tô aqui dentro da casa. E eu vou mostrar pra vocês aonde vai a zarandela dessa casa. Aqui também, e hoje, gente, foi aberta uma tomada, onde vai ser um... Freezer. Um freezer. Bem aqui do lado de fora, gente. Aqui nós estamos na varanda. Aqui vai ser um freezer. Nós vamos colocar aqui do lado de fora pra ser fácil a festa. Né, Cê? Não, é porque... Jacó, sabe o que foi o problema? Vários projetos. Não, mas ele tá no ideia. Esse aí foi o problema. Não, mas esse aí é freezer. Esse aí não precisa, não é freezer. Tem como, Sebastião? Não. Tem como que eu faço? Não tem problema a fita de LED ligar e acender. Não, o problema é acender em algum lugar. Põe, 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 põe. Põe ali a primeira. É, e é algo que vai ser... A gente vai me lembrar de acender isso. Do jeito que eu sou. De vez em quando eu lembro. Acende aqui, acende lá fora. É, porque aqui vai acender a toda... Gente, é porque vai ter uma fitinha de LED lá no armário que vai estar lá fora. E ela vai ser... Vai ligar ela aqui, né, Cheiro? Vai deixar que deixe aqui. Não, lá vai ser um freezer. Lá não tem problema, não. Deixa eu só mostrar aqui minhas lindas arandelas. Aqui, pessoal, põe onde já tá pronto na parte lateral da varanda todo o suporte pra pôr as arandelas, ó. Aí. Já tá todas colocadas as arandelas. Todas na altura de 1,75 de altura, gente. Aqui vai as arandelas. Se tiver como, nós vamos colocar uma foto só das arandelas. É porque não chegou as arandelas, né? Nós vamos pegar lá em Goiânia ainda. Não, a foto do projeto. Só a foto dela. É bem roceira, gente. Vocês podem ter certeza. Eu coloco a fotinha delas aí. É uma roceirinha bem moderna, assim, né? Tá linda. Aí são, nessa lateral aqui, todas as arandelas. Deixa eu mostrar aqui de longe, ó. Todas as arandelas. Como chama esse aí o lugar de subir aí? Esse lugar aqui? Andando? Não, esse trem aí que sustenta a casa. A coluna. Isso que eu quero dizer. As colunas aqui da varanda, todas as arandelas. Aqui tem? Não. Não. É porque aqui não tem, gente. Nessas aqui não tem nenhum. Porque tem um pendente bem aqui. Vocês vão ver. Vai ter um pendente que combina com as arandelas. São só seis arandelas. Uma, duas, três, quatro, cinco e uma na frente. Seis. É, uma na frente. É. Não vai pôr lá em cima, não, Chiro? Essa lá não seria da mesa. Seria daquela de... Aquela que ilumina bastante. Aí vai ser, pessoal. Que o que eu mais queria era essas arandelas. Falei pra ela. Falei, olha, se colocar a arandela na varanda, pra tudo quanto é lado. Tá todos colocados já. Aí ela já... Ele, rapaz, veio e furou. E ela fez no projetinho aqui da varanda e da cozinha ali. Ficou bem bacana também. Você já colocou já, Sérgio? Ó. Já. Até a da frente já tá colocada. Até a da frente já colocou? Beleza. E, ó. Aqui terá uma arandela da mesa ou das laterais? Aqui, gente, entra a porta, a porta e a... A janela. Aqui a janela, ó, pessoal. A janela da sala. Aqui a... Vai ficar entre a porta e a janela. Isso, uma arandela. Uma arandela bem bonita. Uma arandela bem aqui. E fica... Gente, elas ficam... Elas dão charme, né, Chiro? Tá, dão charme muito bonito. É lindo. E o João ficou assim, falou, não, vamos ter que ter a arandela na nossa casa. Não tem iluminação, assim, na minha casa, não. Mas as arandelas, nós... Dá o charme da casa. Dá o charme da casa. Viu? E eu vou mostrando mais pra vocês. Está aqui todo doze. Depois vou mostrar a cor da tinta. E também quero dizer, gente, que teve uma moça aí que acertou a cor da tinta, viu? De dentro. E que é uma cor difícil o nome. Ela é simples, simples, mas é difícil o nome dela. E a moça acertou. Gente, o nome da cor de dentro é o nome de um passarinho. E ela foi na mosca. Eu falei, gente... Eu falei, gente, ela acertou, danada. Acertou mesmo. Falou o nome exato. E a cor de fora, pessoal. Muita gente falou nomes parecidos, que chega bem perto. Até está na paleta de cores, assim. Mas não chegou na cor que é. Mas é bem simples mesmo. Parece muito com a cor que o pessoal mais falou aqui no canal. Mas deixou escrito, sabe? Mas não é a mesma cor. Quase igual. As duas cores bem light, gente. Bem suave. Não é o... Eu posso afirmar, gente, que não é o... Posso dizer pra vocês, né? Que não é o amarelo canarinho. Que eu também acho lindo. Mas eu resolvi não pôr, porque eu enjoo muito fácil de cor quando é muito forte. Porém, acho lindo o amarelo canarinho na roça. Porque combina muito com o verde, né? Também acho bonito. Acho linda a casa das meninas que tem aí na roça, que são amarelo canarinho. Mas aqui em casa será uma cor mais clara. Até mesmo pelo telhado, que já tem assim... É quase a cor do telhado, gente. Vai ficar... Eu acredito que vai ficar bem bacana depois de pronto. Ó, nós estamos assim só esperando o mesmo dia de ver essa casa prontinha. E tem uma novidade boa também. Compramos o piso. Todo o piso da casa, né? O piso já foi pouco já, né? Agora já estão lutando os revestimentos. Não, não, não. Vira assim. Vira ficar dação. Não trouxe o piso, gente, por causa do... Espaço pra colocar. Não tem mais... Não, espaço tem. Não tem onde pôr. O dia que eu for lá na loja, que o piso foi comprado aqui mesmo. Eu vou lá na loja só pra mostrar pra vocês. O dia que eu for lá, eu vou pedir atrás do meu piso. Ixi, eu vou mostrar pras meninas aqui do canal. O pessoal do canal, né? Que gostam de acompanhar nós aqui na roça. Então, vocês vão ver. Essa semana, nós ainda vamos ter que buscar os acabamentos lá? Gente, buscando acabamento, eu já mostro pra vocês. Aí, tudo muda. Hoje é segunda, o dia que eu vou pôr esse vídeo. Então, quarta ou quinta, lá no final de semana, chega já o acabamento de Goiânia. Alguns, alguns já vai chegar. E que nós estamos felizes da vida de ver esses acabamentos por aqui. Já tudo fluindo, já rumo ao acabamento. E tá realmente rumo ao acabamento, gente. Ô, felicidade. Com certeza, gente. Com certeza. Eu creio que sábado, se tiver algum vídeo, já tem acabamento pra mostrar pra vocês. Ah, tem. Agora é só alegria, gente. Já sempre foi só alegria, mas mostrar acabamento é tudo de bom. Eu amo. Quem tá chegando agora, já mostrei ali os tijolinhos. Os tijolinhos não, gente. Os cobogó daqui. Já que eu vou descer, eu vou passar lá agora e mostrar os cobogó de novo pra vocês, viu? Os que vai aqui nesse lugar. Deixa eu mostrar. Aqui, pessoal. Como aqui é a lavanderia. Hoje eu vou mostrar essa casa toda, não. Porque eu mostro essa casa toda, toda vez. Aqui é a lavanderia e aqui vai os cobogó. Bem aqui. Eu vou descer ali embaixo agora e vou mostrar pra vocês os cobogó que vai aqui. Gente, que eu acho que foi a primeira coisa que eu comprei pra essa casa. De acabamento. Foi a primeirinha. Porque eu vi, já gostei e já comprei logo. E é assim, grandão. Vou já lá mostrar pra vocês. Vou descer e mostrar pra vocês. Gente, tem muito tempo que a gente comprou, né, cheira? Esse foi o primeiro acabamento da casa, pra dizer assim, faz parte do acabamento. Joga pra lá, sim. Tem uns três meses mesmo. Ah, mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver direitinho. Esse é a parte lisa. E esse é a parte mais grossinha que vai ficar atrás. Pessoal, eu optei por esse, porque eu gosto muito de planta e esse aqui é uma flor. Então, tem vários modelos de acabamento, mas eu optei pela florzinha, né, cheira? Como diz o bem do vovó. Sua florzinha tá linda. Ele vai amar isso aqui na lavanderia. E eu acredito que vai ficar bem bacana mesmo, tá aí. E a cor, gente, pode mudar, viu? Apesar que eu acho que não vai ser necessário. Ele recebe qualquer pintura, né? Recebe qualquer pintura nele. Mas você acha que vai ser necessário, cheiro? Mas vamos ver a cor da casa, né? Eu acho que não vai ser. Pessoal, acho que vai ficar assim mesmo, mas vamos ver. A cor da casa já é quase essa, gente. A verdade é essa. Eu acho que na verdade vai ter que pintar pra poder aparecer mais. Porque isso vai ficar igual a cor da casa. Vamos ver. Vamos ver. Isso a gente vê com o passar dos dias. Mas então é isso, minha gente. Gente, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu começo agora a gravar outro vídeo pra vocês. Um vídeo mais detalhado do que foi. Mais longo. Terá muito ar de obra, gente. Que eu quero que vocês acompanhem assim cada etapa. E além de eu querer mostrar pra vocês, eu quero deixar gravado. Porque isso é realização de sonho. Pode falar, mas vive sonhando. Sonhei com essa casa, gente. Nós desejamos. Nós desejamos essa casa na nossa vida. A casa do começo ao fim. Então, tá sendo feito com muito amor. Cada lugarzinho de pôr a tomada. Cada coisinha. Foi escolhido e decidido assim entre eu e o João. Com muito amor mesmo. E como eu disse, teve um aí que acertou a cor da tinta de dentro. Que é o nome de um passarinho, gente. É o nome de um passarinho. Apesar de ser bem clarinha. E muitas quase acertou a cor de fora. Como feijão ou alguma coisa. Ela parece muito, mas não é. Depois eu vou falar pra vocês a cor. A hora que pintar a parte de cima lá. Próximo vídeo aí. Se brincar, eu já mostro lá de novo pra vocês. Ou se não mostrar o próximo, o outro próximo eu já mostro. Porque agora vai ser rápido. E a gente já vai buscar alguns dos acabamentos em Goiânia. Outros tá por chegar. Outros tinha. Mas um só tinha dois, três. Eles falaram, não, vamos pedir junto. Pra não ter cor diferente. Pra não vir cor diferente. Eu falo, então faça isso. Pedir, então faça isso. Eles fizeram. E vai chegar agora, essa semana. Quarta ou quinta. Né, Cheirinho? Isso. E é isso. Tá feliz, amor? Demais da conta, gente. Demais. E sobre os tijulos. As encomendas que nós fizemos, ela disse que tinha dois, três. Aí o cara falou, olha, pode mudar a tonalidade. Então nós aguardamos uma tonalidade só, gente. Já imaginou a gente colocar um tijolinho ou algum revestimento na parede com duas, três tonalidades? Não pode, né, gente? Tem que ser tudo igual pra ficar bonito. Não é que seja igual. Ah, não. Não era nem os tijolinhos. Era o quê? As arandelas. As arandelas, gente. Imagina uma arandela de uma cor de outra. Não pode. Porque ela tem uma cor diferente. Detalhes nela que pode modificar. Vocês vão ver a fofurinha que é bem simples, gente. Mas vai ficar bonito. É simples, mas vai ficar linda. Então é isso, né, Cheirinho? A gente espera muito que vocês tenham gostado. Passamos pra dar satisfação que sexta-feira não teve vídeo. Mas terá muitos vídeos aqui nesse canal. Envia esse vídeo aí pra alguém, minha gente. Envia. Faz esse vídeo girar aqui dentro desse YouTube. Essa plataforma, gente. Dá aquela força pra gente aí, deixando seu like aí, ó. Taca o dedo com força mesmo, gente. É. Aperta aí esse coraçãozinho. Então, um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.